Beleza meus amigos, hoje eu quero comentar um pouquinho aqui com vocês sobre o Mi Band 4 que já está no meu pulso, especificamente sobre o seu monitoramento de sono o que eu achei, se ele funciona bem, já estamos aqui no aplicativo e ele dá algumas informações, lógico que você tem que parear ele com bluetooth e daí ele vai mostrar aqui o tanto de sono profundo que você teve, o tanto de hora que dormiu sono leve, sono pesado e esse tipo de coisa só que tem alguns poréns, como por exemplo, você precisa, lógico, estar com a pulseira no pulso para ele monitorar o sono, não tem jeito, tem que dormir com a pulseira no pulso e de vez em quando, eu até comento isso em um outro vídeo sobre alguns problemas que eu tive com o Mi Band 4 que de vez em quando, um dia ou outro, os dados de sono não são registrados no aplicativo e fica aparecendo aqui zero, tipo, não mostra o tanto que você dormiu eu não sei porque acontece isso, mas de vez em quando eu presencio esse problema sim e outra coisa também é quando você dá aquele cochilo no meio do dia, sabe, no trabalho tipo, uma horinha, duas horinhas, então ele também não consegue reconhecer ele mede frequência cardíaca também, mas assim, isso daqui é mais para você ter uma noção não é para você se basear totalmente, que ele vai ser 100% funcional pode oscilar bastante sim ah, e outra coisa, ele tem algumas falhas porque se você acorda no meio da noite e volta a dormir por exemplo, você está lá 4 da manhã acorda uma meia hora para ir no banheiro ou comer alguma coisa, não sei e depois quando você volta, ele não vai registrar essa meia hora que você ficou acordado então pode ter uma interferência e uma falha ainda e você vai achar que dormiu tanto, só que na verdade não é então pode ter uma oscilação de uma, duas, até três horas dependendo, aqui está falando que eu dormi 6 horas e 19 na última noite mas é mais ou menos eu achei bem eficiente o aplicativo aqui, ele mostra o tanto de sono profundo que você teve se você teve pouco sono profundo, ele mostra e daí tem como você dar um feedback aqui, como você se sente hoje daí você coloca exausto, sonolento, bem só para ter uma noção, uma brincadeirinha aí ah, ele também mostra, você dormiu mais cedo do que não sei quantos porcento das pessoas aqui só 2%, pois é, estou feio mesmo mas aqui em cima você também tem uma pontuação de sono dormiu melhor que 64% dos usuários, né então como eu disse, é mais só para você ter uma base não dá para se basear 100% nisso daqui é igual quando você mete frequência cardíaca com aquela luz verde, né vai ser a mesma coisa mas então é isso, o resultado é interessante sim também pela sua faixa de preço, existem smartwatches, smartbands que conseguem um resultado melhor sim mas ele cumpre o seu papel aqui dentro então é isso, espero que tenham gostado não esquece de se inscrever, se possível comentar abraços, até a próxima, valeu e fui! tchau 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 Obrigado.